Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Obrigado pai e mãe pelo que hoje sou É para vocês que eu dedico este som Por tudo aquilo que vocês fazem por mim É um sentimento que jamais terá fim Vocês são a base da minha inspiração Amo-vos do fundo do meu coração Obrigado pela mulher que eu me tornei É graças à minha rainha e ao meu rei Hoje eu sou firme em tudo o que faço Obrigado pelo conselho e pelo desabafo Tudo o que eu mais quero é vos agradar Por isso tento ser uma filha exemplar Quando penso que tudo está perdido Fico firme com o vosso ombro amigo Cada palavra é sentida e de emoção Mantendo sempre forte a nossa relação Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Às vezes o sentimento está perdido Mas venço sempre a luta contra o inimigo Não vou deixar que destrua o meu semblante Com Jesus na minha vida É tudo tão brilhante Sou guerreira Em todas as batalhas Enquanto eu venço Outros estão nas fornalhas Apesar de ter de enfrentar aquele deserto Olho para Jesus É o caminho mais correto Obrigado Por estarem sempre comigo Obrigado principalmente a ti Meu marido Obrigado Nita Minha mãe espiritual Ensinaste-me a distinguir o que é o bem e o mal As frases estão todas no meu coração E agora ouve bem com atenção Meu irmão Tira toda a mágoa Que existe dentro de ti Porque eu como tu Também já competi Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Há mil e uma coisa que vos podia dizer Com as quais eu vos ia surpreender Porque o que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão O que está dentro do meu coração O que está dentro do meu coração É Deus quem comanda esta missão Eu tenho certeza que tengamos